Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma resenha, bem diferente das resenhas que eu já fiz. Eu já fiz várias resenhas de sabonete infantil e hoje eu vim trazer resenhas de sabonete adulto. Como eu estou com três tipos de sabonete aqui, eu resolvi compartilhar com vocês o que eu acho sobre cada um e contar pra vocês a minha opinião, qual eu mais gostei, qual é o melhor na minha opinião, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho dois da Natura todo dia, esses dois de bolinhas. Esses sabonetes, gente, eles são muito conhecidos, eu acho que muita, muita gente já usou esse sabonete aqui e eu gosto muito dele, muito. Ele é muito cheiroso, esse verdinho, tanto o verdinho quanto esse daqui, ó. Eu tenho também o esfoliante, só que o esfoliante já acabou, eu tinha, né, no kitzinho, mas o esfoliante acabou. De todos eles, o esfoliante foi o que eu mais gostei, que ele realmente deixou uma sensação de pele mais lisinha, sabe? E eu gosto muito dos sabonetes da Natura. Eles são bem hidratantes, ele realmente deixa a pele bem lisinha, só que eu não sei se é só comigo, gente. Comentem aí o que vocês acham. Mas na minha pele, ele não absorve tanto o cheiro. Ele é um sabonete super cheiroso, você sente pela caixinha, você não precisa nem abrir, que você sente o cheiro dele, só que na minha pele ele não absorve tanto o cheiro. Enquanto eu tô no banho, eu sinto aquele cheiro muito gostoso, mas depois que eu me seco, passa um tempinho, eu já não sinto mais o cheiro do sabonete na minha pele. Ele fica macio, fica lisinho, bem hidratada a pele, mas o cheiro ele não fica por muito tempo. Na verdade, ele some bem rápido na minha pele, não sei se é só comigo, comentem aí se é com vocês também. Mas tirando isso, ele deixa a minha pele bem lisinha e eu gosto bastante, tá? Uma caixinha, gente, com cinco sabonetes desse aqui, varia entre 18 e 22 reais. Então, eu acho um preço bem legal, bem em conta, porque é realmente um sabonete bom. É só a questão do cheiro mesmo, que na embalagem, quando você pega assim, o cheiro é maravilhoso, mas na minha pele ele não absorve tanto, tá? Aí eu tenho esse aqui da Avon, que eu ganhei um kit da minha tia, vocês viram. Eu mostrei no vídeo da faxina no banheiro. Vou deixar nos cards aqui pra vocês, tá? Quem quiser assistir. E eu ganhei uma caixa desse Avon Naturals aqui, ó, que ele é muito bom. É um sabonetinho de lavanda, isso, de lavanda. Só que a mesma questão do da Natura comigo aconteceu do mesmo jeito. Ele é super cheiroso, só que ele não absorveu tanto tempo na minha pele o cheiro do sabonete. Ele deixa bem lisinha, bem macia, mas o cheiro não fica, gente. Não sei o que que aconteceu. O cheiro não fica nem desse, nem o da Natura. Mas eu também achei muito bom. A durabilidade dele é menor do que o da Natura. Esse daqui ele dissolve mais rápido, sabe? Ele não é tão grande, o da Natura também não é tão grande. Tudo bem que esse daqui ele é um pouquinho menor do que o da Natura, mas eu senti que ele dissolve mais rápido, ele derrete mais rápido do que o da Natura. Mas, de toda forma, eu também gostei, porque é aquela mesma questão. Também deixou minha pele lisinha, hidratada, macia. Só que o cheiro não fica também por muito tempo, tá? E o cheiro dele é mais suavezinho mesmo do que os outros. Esse aqui é de lavanda, ele tem um cheiro mais suave. Mas, de toda forma, eu gostei bastante também a questão da hidratação na pele. Agora, o outro que eu vou falar pra vocês é o Dove, gente. Que, na minha opinião, é o melhor de todos os que eu já usei. Esse daqui, ele é o contrário dos outros. Na caixinha, você sente o cheiro da caixinha, não é um cheiro tão forte. Diferente desses aqui da Natura, por exemplo. O cheiro desse aqui na caixinha, no próprio sabonete, quando você pega assim e cheira, é super forte, super cheiroso, um cheiro muito gostoso. O da Dove já é um cheiro mais suave, só que, ao contrário, ele é um cheiro mais suave e é o que realmente fixa na minha pele. Esse da Dove, pra mim, ele é completo. Não só esse aqui, né? Esse aqui é o de karité, eu gosto desse, gosto do tradicional, gosto do esfoliante também, gosto de todo, gente. E o da Dove é o que mais fica, o cheirinho, na minha pele. Engraçado que o cheiro dele é o mais suave e é o que realmente eu sinto depois do banho. E ele deixa a minha pele super, super, super hidratada. Bem hidratada mesmo. Em questão de hidratação, o Dove é top. É maravilhoso o sabonetinho da Dove. Todos eles, todos os da Dove, eu gosto. E a questão do cheiro, ele realmente fixa na minha pele e os outros, não. Então, entre Dove, Avon e Natura, o meu favorito é o da Dove. O cheiro, gente, da Natura é maravilhoso, é perfeito. Eles são realmente produtos muito cheirosos, os produtos da Natura todo dia. Só que não fica por muito tempo na minha pele. Já o da Dove, ele tem um cheirinho mais suave, só que esse cheirinho suave, ele fica na minha pele. Eu consigo sentir depois, depois do banho, eu consigo sentir muito bem o cheirinho dele e deixa a minha pele super hidratada. Então, entre essas três marcas, a minha favorita é a Dove, tá bom, gente? Essa foi a resenha aí pra vocês. A caixinha do Natura, da Avon, na verdade, Avon Naturals, esse aqui, eu não sei o valor, porque foi um presente que eu ganhei, então eu não sei quanto custa. A caixinha dos sabonetes da Natura é entre R$17,50 e R$22,00, tá? Então, preço muito bom. E o da Dove, ele custa entre R$13,50, R$4,00, eu acho que isso, a caixinha, se eu não me engano, é isso daí, tá? Então, este foi o resumo, né, a resenha dos sabonetinhos que eu tinha pra trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito dos três, mas o meu favorito é o Dove, tá bom, gente? Então, é isso, um beijo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo, tá bom? E de seguir a gente também lá no Instagram. Beijinho e até o próximo vídeo, tchau, tchau!